E a BMW anuncia mais uma boa novidade para o mercado automotivo. Você que se encanta quando vê uma máquina da BMW nas ruas, se liga nesta novidade que a gente vai mostrar agora. Até porque ela pode pintar no Brasil em breve, viu? Você que está aí pensando em trocar de carro. Esse modelo pode ser seu no futuro. Gente, é o novo X3, tá? Utilitário esportivo de porte médio, que encanta pelo seu design e visual bem moderno. Carrão com muita tecnologia embarcada e opções de motor bem interessantes. E só para se ter uma ideia do nível de tecnologia do novo X3, ele tem aquele sistema bem curioso que permite o motorista manobrar o carro utilizando o celular. Pois é, nem precisa estar dentro dele para fazer uma baliza ou então tirá-lo da garagem. Parece videogame, mas é vida real, viu? E a BMW está proporcionando isso aos seus clientes. O X3 atualizado apareceu na Europa e será vendido com motores híbrido ou somente a combustão. Se você quer a opção com boa autonomia, aí vai escolher a híbrida, pessoal. Ela tem 299 cavalos de potência combinando os dois motores. Ou seja, muita disposição que agrada motoristas que gostam de pisar no pedal do acelerador. Bom, mesmo com toda essa força, ele também faz bonito quando ativamos o modo elétrico. São 90 quilômetros de distância que esse carro pode percorrer sem gastar uma gota de gasolina. Bom, esses dados foram divulgados pela BMW. A gente fica na espera para testar esse carro e saber se ele realmente faz esses 90 quilômetros no modo elétrico. E falando mais do novo X3, tem uma parte nele que chama bastante atenção, viu? É o ambiente interno. Olha só como é essa máquina por dentro. Carro de alto padrão, né? Duas telas digitais gigantes que, na verdade, parecem apenas uma. No sistema de mídia, você controla praticamente tudo neste carro, viu? Ele ainda conta com bancos aquecidos e com ajustes elétricos. Realmente, luxo ele tem de sobra. Ah, e para não deixar passar batido, a outra opção de motor neste carro é o 3.0 a gasolina com impressionantes 398 cavalos. Transmissão automática de 8 velocidades. Aí não tem jeito, né? No BMW X3 dá um show no asfalto. Ele vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,6 segundos. É, meus amigos e minhas amigas, um carrão grande como este, com tração nas quatro rodas, sistema que deixa o carro ainda mais pesado, né? E mesmo assim, ele tem essa pisada agressiva. Vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. E a lista de segurança do novo X3 não deixa a desejar. Ele tem vários assistentes ao motorista, especialmente na hora de estacioná-lo. O dispositivo que faz baliza e garagem sozinho é um dos mais eficientes do mercado. E tem ainda aquela opção que a gente falou no início, que você pode controlar pelo próprio telefone celular. E se você ainda tiver problemas para estacionar esse carro, ele tem aquele curioso sistema de assistente reverso, que refaz o percurso caso você tenha entrado em uma via bem estreita. De vez em quando, isso acontece, né pessoal? O GPS manda a gente entrar numa rua bem fechadinha, o famoso beco. Aí fica difícil sair de lá. Mas o BMW X3 é um dispositivo que te ajuda nisso. Aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa e também o controle adaptativo de cruzeiro, que para e acelera sozinho. Muita coisa embarcada no quesito segurança para esse utilitário esportivo alemão. Bom, a BMW ainda não falou quando vai trazer o novo X3 ao Brasil. Mas se você quiser saber do preço, tomando como base o valor dele na Alemanha, esse carro está custando o equivalente a R$ 339.980. E é isso, o BMW X3 apresentado para vocês. E é isso, o BMW X3 apresentado para vocês.